Na novela Terra e Paixão, a vida de Irene está muito longe de ser tranquila e os acontecimentos tendem a se agravar. A vilã enfrentará a rejeição de Antônio na intimidade, deixando-a perplexa. Sua frustração resultará em um ataque à Angelina. Na novela das nove da Globo, a patroa partirá para a agressão contra a funcionária. Antes da gente te contar o que Irene vai fazer com Angelina e o que vai acontecer com a vilã, deixe aqui seu like e comente o que você está achando da novela das nove. Após ser agredida por Irene, Angelina não hesitará em relatar o ocorrido a Agatha. Diante disso, a personagem morta-viva promete dar uma lição em sua rival. Antônio procurará Agatha e os dois compartilharão de um momento íntimo. Logo após, retornará para a casa onde Irene manifestará o desejo de intimidade com o marido. No entanto, para sua surpresa, Antônio recusará e a megera ficará inquieta, perambulando pela sala. Nesse momento, Angelina aparecerá e tratará com desprezo, dizendo que a patroa parece estar nervosa, questionando se foi briga com o marido e insinuando que o casamento dos dois não anda nada bem. Irritada, Irene pede para a governanta calar a boca e desaparecer da sua vista imediatamente. No entanto, Angelina não se intimidará e retrucará com cinismo, o que está perturbando tanto, provocando se o seu marido está apaixonado por outra pessoa. Completamente nervosa, Irene finalmente perderá a paciência, agarrando Angelina pelos ombros e sacudindo-a com fúria. A vilã, então, a libertará empurrando-a para o chão, antes de deixá-la sozinha na sala. A governanta, que na verdade, ela é a irmã de Agatha, prontamente relatará os eventos, levando a personagem de Eliane Giardini prometer ensinar uma lição a Irene. Será que a Agatha vai matar a Irene? Estou sabendo aí de um chá que a Agatha vai preparar para a Megera, na novela das nove. E vocês, estão gostando de Terra e Paixão? Conta aí pra gente! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho